Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade e lacívia e depravação. A palavra lacívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para a satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, reprobou. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar. Perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1, 28 lemos, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles, dizendo, vão em frente. Gozem toda depravação e toda sensualidade que quiserem. Não vou perturbá-los. Mas saibam que seus pecados os acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse, Também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, reprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo, que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando é jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo. Porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse, não. Mas, Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse, minha resposta é não. Qual é sua resposta hoje? Há aquelas coisas que são erradas. Há mentira. Há lascivia. Há cobiça. Ao preconceito racial. Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder? E seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita? E pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha. Hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem. Um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem. Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado. E levado através de milhares de milhares e milhares de milhares de milhares de milhares de quilômetros à Babilônia. A quase 3 mil quilômetros de sua própria terra. Sem aviões, nem automóveis, eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus. E não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levará cativos de Jerusalém para a Babilônia. E ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias. E todos os confortos disponíveis, na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse, não! Não quero o vinho do rei. E não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia em que possam sair de casa e se divertir. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela. Ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém. E ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro ministro da Babilônia. E foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais. Ou ao nos embebedarmos. Ou ao tomar drogas. Ou gastando tempo demais assistindo televisão. Ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21. Acautelai-vos, para que nunca vos suceda, que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da urgia e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha as pessoas repentinamente. O apóstolo Paulo disse, não disponhais para a carne, no tocante a suas concupiscências. E Pedro disse, porque basta o tempo decorrido, para ter desexecutado a vontade dos gentios. Tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos. E disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. E então houve um outro jovem chamado José. Que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa. E José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar. Se apaixonou por José. Porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias. E ela o cobiçou. E disse, deita-te comigo. Ele disse, não. E acrescentou, não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso pecar contra Deus. O Deus dos meus pais, ele estava longe de casa, lá no Egito. Quem saberia? Mas disse, não. E quando disse, não. Então, na última vez, ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo, ele tentou me violentar. O que não era verdade. Mas Potifar, acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão. E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão. E através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou o primeiro ministro de todo o Egito. E governou o Egito, sob o faraó. Deus o guardou e o promoveu. Porque José, teve a coragem de dizer não, quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus. Para a propagação da raça humana e para nosso prazer. Dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo a alguns filmes? Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode. De modo algum. Exceto se... Se Cristo está em seu coração, Ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá. Que Cristo não lhe ofereça o meio de escape. Entregue sua vida a Cristo hoje. Deixe que Ele controle a sua vida. Deixe Ele ser Senhor de sua vida. Deixe que Ele controle essa área de sua vida. Sua mente, seu corpo. Deixe que Ele controle a sua vida.